Olá meninas, meninos, hoje nós vamos fazer um penteado que na verdade é uma tiara, mais uma tiara, mas uma coisa bem clássica, bem pegando uma faixa aqui de cabelo acima da orelha e trancinha normal de três mechas aqui nós vamos subindo a tiara não vamos pegar o cabelo assim certinho nós vamos pegar mechas de lá da frente sem marcar o cabelo ok para que fique uma coisa assim mais solta ok aqui pegando as mechas mais soltas tira aquele ar infantil do penteado fazer a trancinha, terminar aqui a trancinha nem precisa colocar elástico só faz o grampinho cruzado traz novamente o cabelo aqui por cima assim ficou nossa tiara agora aqui aqui a parte de cabelo fininha de lado a lado aqui 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 está de lado a lado uma parte de cabelo bem fininha bem fininha e outra parte menor atrás para desfiar tá desfiar isso aqui aqui e vamos jogar aquela parte para limpar o penteado aqui ok ok a frente da frente a coroinha nós podemos deixá-la um pouco mais alta um grampinho e vamos prender lá na frente para ficar um pouquinho mais alta e assim fica o nosso penteado muito bonito chique clássico se você gostou dá um joinha compartilhe os vídeos mande sua sugestão estou esperando beijo para você até a próxima